Olá, meninas! Então, como eu falei do próximo vídeo, seria essa camisa. Não vou dizer que vou estar fazendo sempre os dois modelos que eu coloco lá, mas como esse daqui é um modelo fácil, não é difícil pra mim estar fazendo, a única coisa que eu não fiz nele foi o bolso, mas em uma outra oportunidade eu ensino vocês. Ela parece com a outra do vídeo anterior, só que não. Ela é com botão, lógico, é uma camisa, mas a golinha dela é um pouquinho diferente. O formato dela, e bastante menina falou pra mim que não consegue fazer esse detalhe da frente, desse transpasse, então eu vou estar ensinando agora. Como no outro vídeo, eu já adiantei. Depois vocês falam aí pra mim se vocês acham legal eu fazer dessa forma, mas ele já tá todo traçado, desenhado, mas eu ensino vocês com a posição das réguas. Então, eu já tenho aqui as minhas golinhas, o meu revel, e eu vou estar mostrando, deixa eu separar aqui, o que eu fiz aqui. Eu já tenho o traçado do meu transpasse. Lembrando que eu já ensinei, pra quem ainda não viu, tem o vídeo da modelagem completa dessa camisa, com as pences de cintura, de busto. E essa daqui também tem minhas pences, mas eu não vou fechar, porque ela não tem pence fechada, olha, ela é soltinha, ela não tem pence, é uma blusinha sem as pences, então, eu fiz aqui da mesma forma que eu fiz a outra, deixa eu ver onde tá as costas dela, deixa eu mostrar aqui nas costas, essa daqui ela é mais fechadinha, olha. Ela é mais pertinho, mais pertinho do pescoço, olha. Então, eu tirei aqui, no decote das costas, eu tirei um centímetro só no decote, aqui eu saí só 0,5. Depois, deixa eu pegar do outro lado, então, eu fiz dessa forma o desenho dela, olha. Da mesma maneira que eu fiz a outra, coloquei aqui, olha, desenhei a largura que eu queria, essa daqui tá com 3 centímetros, 3 é igualzinho, frente e costas. Então, depois eu tirei o molde, que é esse daqui, olha. Esse daqui é o molde dessa golinha, então, ele é dessa forma, olha. Agora, eu vou mostrar pra vocês, isso daqui eu vou desprezar, essa partezinha aqui, eu não vou usar mais, e essa daqui eu vou recortar, eu vou guardar, porque eu vou usar pra minha entretela. Vamos à frente. Na frente, eu fiz o seguinte, tirei um centímetro aqui, aqui não tirei nada, porque aqui não vai servir mais pra minha camisa. Aí, eu vim fazer o meu transpasse de botão. Aqui, olha, eu deixei com 2,5. 2,5 é uma largura bacana pra tecido fino, até 2, se quiser, pode deixar. Depois, eu fiz isso daqui. Marquei lá no finalzinho, olha. Aqui, onde começou a minha golinha, olha, porque eu vou separar essa golinha, né? Então, eu marquei daqui, olha. Dessa pontinha, marquei lá, deu 23 centímetros, é a altura que vocês desejarem o primeiro botão. Daí, com a régua, eu fiz dessa forma. Aqui no transpasse, olha. Não foi aqui, foi aqui. Coloquei a régua dessa forma, olha. E fiz o traçado. Depois, fiz aqui. Deixa eu ver a largura. É 2,5 também. É a mesma largura que vem de lá de baixo. Depois, eu fiz aqui, à medida que eu queria a minha golinha. Isso daqui tudo é cálculo, meninas. Vocês têm que verem a roupa de vocês, o decote que vocês gostam, a altura. Porque isso daqui é interpretação. Isso daqui não tem apostila, essas coisas em livro. Daí, eu marquei aqui 8 centímetros, que é onde ela vai ficar, olha. Eu acho que vai ficar até mais baixo do que essa daqui, olha. Aí, depois, fiz esse cantinho aqui. Aqui ela é quase quadradinha, olha. Depois, aqui é feito a mão mesmo, esse biquinho aqui, olha. A gente faz a mão livre. O que que eu vou fazer agora? Eu vou tá recortando. Vou recortar essa partezinha aqui, porque é a minha golinha. E volto mostrando pra vocês o molde já cortado. Bem, meninas. Então, já recortei aqui o molde, olha. Sempre quando vocês cortarem o ombro, vocês conferem. Vê se tá certinho. Se tiver alguma coisa que não tá batendo, olha. De repente, fica uma parte um pouquinho maior que a outra. Daí, vocês tiram. De preferência, tira do lado da cava. Se tiver sobrando, se a diferença for muito grande, daí tem que completar, daí tem que corrigir o molde. Daí, já é outra história. Então, essa daqui é a minha resposta. Já tá pronta. Tem que acrescentar margem de costura. E aqui, olha. Eu não lembro o nome da pessoa que falou no grupo, quando eu coloquei lá, que ela não consegue fazer esse tipo de acabamento. Então, ele é assim, olha. Ele é colocado dessa maneira. E eu gosto de colocar ele por cima. Deixa eu ver no desenho aqui. Olha. Aqui, ela é costurada por cima. Pelo jeito da foto, ela é costurada por cima. Se eu não ensinar vocês na hora da costura, vocês fazem o seguinte, olha, aqui corta duas vezes, aqui já é o fio, aqui também, eu não marquei, mas tem uma linha reta, já vale como o fio. Se eu não ensinar vocês a dica de costura, eu já vou falar agora, vocês vão costurar assim, do lado avesso, essa parte, olha. depois vai virar, depois vai virar, vira assim, só que para ficar melhor, vocês não terem tanto trabalho, vocês fazem essa barrinha antes, olha, faz um centímetro, alinhava, faz ela antes, quando chegar nessa curvinha, olha, vocês pegam a tesourinha e dão uns piques aqui até uns 3 milímetros antes da dobrinha. Quando vocês fizerem isso, se não fizer, vocês não vão conseguir dobrar. Se vocês fizerem esses piques, ela vai fazer isso daqui, olha. dando os piques, ela vai fazer meio que uma reta, daí vocês vão conseguir. Depois é só fazer um pêssego ponto em cima, fica bem bonito. É um acabamento bom de fazer isso aqui. Então é isso, meninas. Aqui, olha, deixa eu pôr a golinha para vocês verem. Aqui tem que acrescentar a margem de costura também. Aqui já tá os acabamentos que eu já adiantei. Deixa eu ver meu tempo. Essa golinha depois, ela é aqui, olha. Dessa forma. Fica quadradinho aqui no comecinho, olha. E arredonda aqui. Eu já pensei até em parar de postar vídeo, de publicar vídeos, porque é complicado para mim por causa do meu filho, né, que eu tenho que estar cuidando dele. Eu paro, eu volto. Às vezes eu esqueço, eu repito. Então, por isso que eu tô fazendo dessa forma. Não quero parar de fazer os vídeos, mas é muito complicado para mim. Para vocês terem uma ideia, agora, olha, é 1h11 da manhã. E eu tô aqui fazendo vídeo, porque eu gosto, é uma maneira de desestressar. eu gosto mesmo, é uma coisa que me faz bem. Eu posso estar cansada, mas deu vontade de fazer alguma coisa nessa área, eu tenho que estar desenvolvendo alguma coisa. Nisso, vocês que saem beneficiando. Então, é isso, meninas. Dessa vez, fiz os dois modelos que eu postei no grupo, mas já volto a falar que não é sempre que dá para mim estar fazendo. E essa maneira de eu estar fazendo primeiro e depois explicando, eu achei mais prático para mim, que eu não fico muito preocupada de correr lá e correr aqui, cuida de uma coisa, cuida de outra. E quando eu volto a continuar o vídeo, acabo me atrapalhando. Assim, acho que vai ficar melhor. Espero que vocês entendam. Me entendam e entendam o que eu tô passando, né? Que é bem prático. Então, é isso, meninas. Até os próximos vídeos. Muito obrigada. Beijos. Até mais.